Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Zilda e na aula de hoje daremos início ao estudo da apostila 3, módulo 9, sobre os climas do Brasil, que se inicia na página 221. O estudo do clima é importante porque ele tem grande influência na formação das paisagens nas construções e no cotidiano das pessoas. No módulo 7 da apostila 2, nós vimos que os fatores que influenciam no tempo e no clima são diversos, como a latitude, a altitude, as massas de ar, correntes marítimas, a maritimidade e continentalidade. No Brasil se destacam atações de três fatores. A latitude, a altitude e as massas de ar. O território brasileiro, em virtude de sua localização e grande extensão, apresenta grande diversidade climática. No Brasil prevalecem os climas quentes e úmidos, em função de sua posição geográfica, do predomínio das baixas altitudes e da ação em seu território de massas de ar úmido, entre outros aspectos. Lembrando que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Ela varia de 0 graus no Equador a 90 graus nos povos. As zonas climáticas são estabelecidas com base nos diferentes graus de aquecimento da superfície terrestre. Por se encontrar próximo à linha do Equador, em baixa latitude, a zona climática tropical é a área mais iluminada e aquecida pelos raios solares e, assim, apresenta as maiores médias de temperatura. Trata-se de uma faixa entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. O território brasileiro está localizado em sua maior parte, ou seja, 92% dela, na zona climática tropical. Apenas uma pequena porção, no sul, está localizada na zona climática temperada, ou seja, 8% somente do Brasil. E essa zona se situa entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Por isso, o Brasil é considerado um país tropical, onde predominam as temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Para resolver a atividade 2 da página 224, nós, primeiramente, temos uma tabela em que mostra as latitudes e temperaturas médias de quatro cidades selecionadas. E na página 223, temos um mapa do Brasil sobre as temperaturas médias anuais em 2018. E a atividade proposta é a seguinte. Localizar e contornar o nome dessas quatro cidades no mapa. Em seguida, dizer qual é a latitude das cidades de maior temperatura média e a de menor temperatura média. E, por fim, relacionar a posição geográfica das cidades com a variação da temperatura média. Essa, então, é uma atividade em que o slide anterior, onde falamos sobre a zona climática, irão ajudá-los a resolver essa questão. A altitude é também um fator que provoca alteração na temperatura do ar atmosférico e, consequentemente, no clima. Em média, a cada 200 metros de altitude, ocorre uma diminuição de 1 grau Celsius na temperatura do ar. Como os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra, à medida que estamos mais longe da superfície, há temperatura menor. Ou seja, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. E quanto menor a altitude, maior será a temperatura. Há uma relação entre os padrões climáticos e o relevo. As altitudes do relevo brasileiro são baixas e raramente ultrapassando os 800 metros. Essa característica facilita a penetração de massas de ar. Na atividade 3 da página 225, é apresentada a altitude e a temperatura média de quatro cidades. Campos de Jordão, Taubaté, Cunha e Paraty. Temos aí um perfil do relevo mostrando essas quatro cidades. E a questão proposta é qual o fator climático responsável pela variação dessas temperaturas médias? E que informações permitiram que você chegasse a essa conclusão? As matas de ar são deslocamentos de porções da atmosfera que carregam consigo as características da área de onde se originaram. As matas de ar apresentam outro fator importante do clima no Brasil. garantindo com sua umidade que os índices clubeométricos sejam elevados na maior parte do país. O clima em nosso país é influenciado por cinco massas de ar, sendo só uma fria, que atuam com maior ou menor intensidade, dependendo da época do ano. observa o mapa a massa equatorial continental tem origem na porção oeste da região amazônica e é quente e úmida. Massa equatorial atlântica forma-se sobre o oceano atlântico ao norte da linha do Equador e também é quente e úmida. Massa tropical continental tem origem na porção central da América do Sul e é quente e seca. A massa tropical atlântica forma-se sobre o oceano atlântico ao sul do trópico do Capricórnio e é quente e muito úmida. por fim temos a massa polar atlântica que ela forma-se sobre o oceano atlântico ao sul da América do Sul a partir do acúmulo do ar polar ela é fria e seca. Foi essa massa polar atlântica que teve no final de agosto em torno do dia 20 e 21 de agosto durante essa semana que trouxe aquele frio grande aquela frente fria em que chegou até a nevar no Brasil. Como vemos a posição geográfica em áreas de baixas latitudes assim como a baixa altitude do relevo e principalmente as massas de ar que atuam no Brasil são fatores que exercem grande influência na diversidade climática do país. Observe o mapa em que estão representados os diferentes tipos de clima que atuam no Brasil. Então, são seis o clima equatorial e o clima continental tropical semiárido e o litorâneo úmido esses controlados pelas massas de ar equatoriais e tropicais. Continuando, temos o clima tropical de altitude e o subtropical que são climas controlados pelas massas de ar tropicais e polares. Destacaremos hoje o tipo de clima na qual Barretos pertence que é o tropical continental. Ele apresenta duas estações bem definidas uma chuvosa que se dá no verão e outra seca no inverno. A temperatura média anual é de 22 graus Celsius com índices pluviométricos anuais por volta de 1.500 milímetros. Ele é predominante em grande parte do país. Apesar de no inverno ser seco mas com uma quantidade de chuva que esse ano nós não estamos vendo. Está um ano atípico com Barretos por exemplo Barretos de região de Ribeirão Preto Franca estão há mais de três meses sem chuvas e apresentando temperaturas mais altas do ano com baixo índice de umidade relativa do ar chegando a menos de 20% que é considerado um nível de alerta semelhante ao clima desértico e a Organização Mundial da Saúde recomenda que esse nível ideal é acima de 50% viremos uma reportagem no slide a seguir uma reportagem produzida pela Vale TV no dia 14 de nove último feita pelo Mazinho Dias em que mostra os diversos focos de incêndio nas áreas de Barretos. Com a escassez de chuvas a meses e a alta temperatura aliados à irresponsabilidade de algumas pessoas Barretos tem registrado todas as semanas incêndios em diversas áreas colocando em risco a saúde da população os animais em seu habitat e também o meio ambiente em todos estes casos ocorreram as intervenções das equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil sendo constatado por toda a população que os incêndios tem ocorrido em razão das colunas de fumaças em áreas próximas ou distante da parte urbana da cidade Também recentemente um incêndio às margens da rodovia Assis-Chateaubriand acabou por ser a razão de um acidente envolvendo três caminhões e uma pessoa naquela ocasião ficou gravemente ferida tendo as autoridades buscado a conscientização e medidas de prevenção a incêndios Já nesta sexta-feira outro enorme incêndio foi registrado na área rural de Barretos tendo algumas informações apontado que seria em uma área de uma usina e as imagens registradas por um telespectador da Vale TV Barretos mostra claramente o tamanho do dano causado pelas chamas Para ajudar a diminuir as queimadas em áreas urbanas existem algumas soluções como evitar queimar móveis ou lixo não fazer fogueiras próximas à vegetação molhar faixas de terra seca não soltar balões e não jogar bitucas de cigarros do chão com atitudes simples como essas você pode salvar vidas e proteger o meio ambiente Na próxima aula daremos continuidade ao estudo dos climas do Brasil através de gráficos chamados climogramas O climograma é um gráfico que representa as temperaturas médias e as precipitações totais que ocorrem em um lugar durante os 12 meses do ano No gráfico as temperaturas são indicadas com uma linha e as precipitações com barra Bom pessoal chegamos ao fim de mais uma aula espero que tenham aproveitado bons estudos se cuidem e até a próxima aula